A Câmara de Vereadores realiza audiência pública para demonstração e avaliação das metas fiscais referentes ao terceiro quadrimestre de 2020. A audiência acontece na próxima sexta, dia 26, a partir das 9 horas da manhã. Para tratar mais sobre esse tema, vamos conversar com a vereadora Roberta Leitão, futura presidente da Comissão de Orçamento e Finanças. Futura porque ainda a comissão não foi instalada. Tudo bem, vereadora? Tudo bem, Matheus. Vereadora, o que são, de forma bem genérica, as metas fiscais para o telespectador que nos acompanha entender esse tema que é um pouco árido, o orçamento? Bastante árido. Bom, as metas fiscais nada mais são do que um objeto de controle, uma ferramenta de controle, previstas nas nossas leis de diretrizes orçamentárias para cada ano, que, para o pessoal entender, bem básico, elas funcionam como um parâmetro de gasto para o governo. Então, o governo estabelece que se ele vai receber, ele tem lá uma previsão de entrada de recursos nos cofres públicos de 5 mil reais, ele não pode gastar mais que 5 mil reais. Então, essas são as metas. Se o governo gasta menos ou arrecada mais, nós temos o que a gente chama de superávit. Se o governo gasta mais ou arrecada menos, a gente tem aquilo que a gente chama de déficit. Então, é importante que as metas sejam cumpridas para que aconteça um equilíbrio na economia, para que as contas públicas, para que a economia do município não acabe sendo prejudicada, para que a gente não tenha mais dívida do que a gente consiga pagar. Vereadora, vai ter alguém do Poder Executivo na audiência aqui para apresentar essa questão? Certamente o Secretário de Finanças estará presente, porque esse é um encargo do secretário. Então, todo o Executivo foi convidado, todos os secretários, todos os conselhos municipais, algumas entidades da comunidade, mas com certeza o secretário estará presente. Vereadora, devido à restrição, por Santa Maria estar na bandeira vermelha, a audiência pública não vai ter presença de público. Como é que vai poder ser a participação da população nessa audiência pública? Bom, a TV Câmara e os nossos canais em mídias sociais vão transmitir à audiência pública. Então, convido a toda a Sociedade Santa Maria para que participe nos nossos canais, na TV Câmara, no YouTube, no Facebook. E eu vou deixar para vocês o e-mail da Comissão de Orçamento e Finanças, que é comissãofinanças.câmara-sm.rs.gov.br, para que vocês enviem questionamentos, porque essa audiência tem a função de servir como instrumento de controle da comunidade. Infelizmente, ela não vai poder ser aberta à população, mas nos enviem por este e-mail questionamentos que vocês tenham sobre os gastos do município, que nós passamos, então, para o Poder Executivo. Está certo, vereadora. Muito obrigado, viu? E uma boa audiência pública na próxima sexta-feira. Eu que te agradeço, Matheus, por todo o suporte. Então, Comunidade Santa Maria, todos convidados a participar, sexta-feira, 9 horas da manhã, pelas nossas redes sociais. Muito obrigada. Então, está aí. A vereadora Roberta Leitão, reforçando o convite, a audiência pública para debater as metas fiscais na próxima sexta-feira, a partir das 9 horas da manhã. Você pode acompanhar através da TV Câmara, canal aberto 18.2, do YouTube da TV Câmara, que é o TV Câmara Santa Maria, e demais redes sociais. Fique ligado. TV Câmara, a tela da cidadania. Tchau, tchau.